O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade mudanças na contagem do período de 120 dias da licença maternidade. Para sabermos mais sobre essas novas regras, nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada trabalhista Silva Sampaio. Bom dia, doutora Silvia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. É um prazer recebê-la. Bom dia, Juliana. É um enorme prazer estar aqui para poder dialogar sobre os direitos trabalhistas e os direitos sociais, por assim dizer, das mulheres e das trabalhadoras gestantes. Doutora Silvia, para a gente poder entender melhor, o que foi que mudou? Então, essa decisão da STF, ela parte de uma ADI, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 6.327, que foi proposta por um partido em 2020. E aí ela visava justamente fazer uma aplicação mais efetiva da CLT, porque na nossa consolidação das leis trabalhistas, nós já temos uma aplicação em relação à licença maternidade, que é realmente de 120 dias e, consequentemente, pagamento de salário e maternidade, porque a mulher é trabalhadora gestante, ela pode se afastar sem prejuízo do emprego e sem prejuízo do salário durante o período de licença maternidade. Na CLT, já existia uma previsão de que poderia esta trabalhadora gestante se afastar a partir do 28º dia antes do parto. Mas, devido à nossa própria condição de mulher trabalhadora, de introdução e permanência no mercado de trabalho, terminou que nós adotamos mesmo a contagem desse prazo a partir da entrada, a partir do momento em que a trabalhadora gestante dá a entrada para poder ter o bebê. Acontece que, até pela própria ADI que foi trazida, houve uma constatação de um grande número de partos prematuros. E a ideia foi trazer a proteção para as trabalhadoras gestantes, para as crianças recém-nascidas e, por que não dizer, para também garantir a convivência familiar. Então, pensando nesse aspecto, o STF fez com que essa decisão trouxesse essa possibilidade de aplicação dessa extensão a partir da alta hospitalar. Tanto que é dito, para casos mais graves que ultrapassem as duas semanas. Então, a ideia seria essa, trazer uma proteção maior para as famílias, na condição de proteger as trabalhadoras gestantes e os recém-nascidos. E como é que está essa situação, nessa votação? Essas regras, elas foram votadas por unanimidade pelo Superior Tribunal Federal, mas elas vão valer? Ainda precisa ainda algum trâmite legal? Como é que fica? Sim. Já em 2020, quando da decisão, que foi o ministro relator Edson Fachin, já houve a identificação de que seria aplicação imediata. Tanto que nós já temos casos específicos em que já houve o pedido de trabalhadoras gestantes que deram entrada e que fizeram a solicitação em relação a essa permanência maior para os partos prematuros. E aí, agora, com a decisão, que realmente foi por unanimidade, todos os 11 ministros votaram favoráveis, a ideia é que permaneça essa condição. Agora, nós estamos esperando sair a relatoria final da decisão para ver se há alguma modificação. Mas sim, desde 2020, quando do voto do ministro relator, já começaram a haver aplicações. Até porque no próprio voto já foi identificado que já existe a fonte de custeio. Então, não há que se questionar, não é assim, essa situação específica. Doutora Silvia, caso empresas não cumpram com essas regras, o que é que pode acontecer? Então, é uma situação realmente a ser validada. Agora, o que os empregadores têm que se ater? Que quando nós estamos falando da licença maternidade, do salário maternidade, que é um direito constitucional, certo? Não há essa obrigatoriedade do pagamento ser feito pelo empregador. Quem faz o custeio efetivo da previdência social, quem faz o custeio efetivo do salário maternidade, é a previdência social. E sim, não é se não houver o cumprimento por parte do empregador, aí nós vamos para os trâmites legais, que seria a denúncia, que inclusive pode ser feita anonimamente, para o Ministério Público do Trabalho, no próprio site do Ministério. Mas, não há porquê não haver esse cumprimento. Ok, então a gente agradece a participação aqui da advogada trabalhista Silvia Sampaio, aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia. Eu que agradeço e parabenizo a TV Assembleia por estar trazendo temas sempre tão atuais e necessários, para que a comunidade, como um todo, possa estar ciente. Ok, obrigada, doutora Silvia. Obrigada. 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 Obrigada.